E agora nós vamos pra com a luta principal dessa noite aqui, e essa é uma luta especial, hein? É a luta final do GP da categoria 66kg, a primeira etapa aconteceu no Premium Fight, da quinta edição do Premium Fight, desculpa, no sábado. A segunda etapa aconteceu no Premium Fight 6, que foi no domingo, e hoje é a final do GP da categoria 66kg. E eu chamo agora aqui no corner vermelho, pra gente iniciar a final do GP, o atleta José Nagoa. 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 E aí, a segunda etapa. E depois... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto